Uma coisinha insignificante, mas pra quem ama é tão importante Um simples retrato, tipo 3x4, na minha carneira Arle guardado com os meus documentos, é a razão de tanto sofrimento De dor e angústia, me torturando em noites inteiras Até que um dia estava alucinado, cheguei em casa desesperado Cego de amor, louco de saudade, me tranquei no quarto Fui revirando os meus documentos, e no desespero daquele momento Sem perceber, rasguei o seu retrato Meu bem, agora é maior a minha agonia Não tenho você nem a fotografia, mas tudo que olho me lembra você Amor, você vive mesmo dentro de mim Por mais que eu queira tudo por um fim Não vou conseguir jamais te esquecer